Agora, gente, para tudo que você estiver fazendo aí em casa, porque a gente vai te contar uma história maravilhosa, a história do Gustavo e da Priscila. Hoje, dia dos namorados, o casal vai te mostrar a importância do amor que se fortalece na adversidade. E a adversidade, hein? Verdade. Vamos passar aqui a conversa pro Luciano Rosetti, que foi lá, entrevistou esse casal. Luciano, você ficou emocionado, eu tava editando a matéria, eu fiquei emocionado. É uma história emocionante, né, meu amigo? Boa tarde. Meu amigo, põe emoção nisso. Boa tarde mais uma vez pra você, pra Bruna, pra todos que nos assistem. Põe emoção nisso. Você tá doido, pelo amor de Deus. Ó, em mais de 15 anos de jornalismo, eu tive a oportunidade de contar várias histórias, né, de muitas pessoas. Mas essa certamente tá no top 5 aí, tá no top 5 das histórias mais emocionantes que eu já tive a oportunidade de contar. O que que aconteceu? O Gustavo e a Priscila se casaram no dia 9 de junho do ano passado. O Gustavo sofreu um AVC hemorrágico, sabe quando? No dia 10, no dia seguinte ao casamento. Eles não tiveram lua de mel. Na verdade, a lua de mel deles foi na UTI. Eles tiveram que sair correndo pra um hospital, já dando entrada na UTI, porque ele teve um AVC, um AVC hemorrágico, quer dizer, um grau mais grave, né, mais complicado, né, do AVC. Então, assim, ele sofreu muito durante esse ano e a Priscila ficou ali, ó, do lado dele, o tempo todo, não largou. E não deixou também o emocional dela cair, porque ela é super alto astral. Vamos fazer o seguinte? Vamos conhecer essa história de amor, cumplicidade e compromisso, agora na reportagem especial que Bruno Passos e eu fizemos. A gente não poderia começar essa reportagem de outra forma, né? O que o Dia dos Namorados representa pra vocês? Ixi, hoje é... Esse é o sinônimo de tudo que a gente construiu, assim. Então, acho que é superação, é amor, é realmente olhar e ver, assim, que ele é o amor da minha vida, literalmente, assim. Priscila e Gustavo. Gustavo e Priscila. O dia 12 de junho é super especial pra eles. Foi neste dia, 10 anos atrás, que o coração bateu mais forte. Gustavo, que não é bobo nem nada, pediu Priscila em namoro exatamente no dia 12 de junho de 2013. Gustavo quis economizar, né? Aí ele foi me pedir o namoro no Dia dos Namorados, né, Gu? Pra eu poder já matar dois coelhos com uma cajadada, né? Então, assim, eu fui pedir em 2013, não tinha nem WhatsApp nessa época, Então, a gente saiu pra jantar e tudo mais. Eu tava assim, né, já tava super apaixonada. Eu falei, meu Deus, ele me chegou pra jantar no Dia dos Namorados, acho que o pedido vem. Aí ele foi me pedir o namoro depois do jantar. Depois, a gente já tava ficando há um tempo, né? E aí, assim, começou a nossa história. O casamento só saiu no dia 9 de junho do ano passado. Por pouco, não foi no dia 12 também. Nove anos depois, veio o casamento, né, no dia 9 de julho. Por que não dia 12? Porque aí eu falei, chega, né? Já foi, já tem o Dia dos Namorados, já tem o pedido de namoro, agora eu quero uma nova data. Por quê? Quando a gente fizer aniversário de casamento, eu quero presente também, gente. Senão vai ficar um presente só. E eu falei, não, vamos pelo menos mudar essa data. O casório foi acompanhado de um desafio gigantesco. No dia seguinte à cerimônia, Gustavo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Um dia após o casamento, eu senti enxaqueca, muita enxaqueca, né? Muita dor de cabeça. E eu pensava que era sinusite. Ansioso, né, do casamento. Na tarde, após o casamento, eu convulsionei. Paralisou o lado esquerdo. Eu embolava a leitura. Na época, ele tinha 32 anos. Ficou praticamente um mês inteiro internado. Ele ficou em coma, ficou entubado. Durante muitos dias. Eu chegava lá todos os dias sem saber qual seria a notícia que eu ia receber. Realmente, 24 horas coloquei em prova, né, o que eu tinha selado ali, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, me deparei em ver a pessoa que eu tinha acabado de dizer o sim, de botar a aliança entre a vida e a morte. Isso foi tudo muito recente e, claro, mexe com as emoções. Os médicos falavam, né, o estado dele é muito grave. E eu pensava, será que isso não vai acabar? Todo dia eu chegava lá e falava, será que em algum momento eu vou chegar e eles vão falar, Gustavo está bem. E parecia que esse dia eu não ia chegar. Mas eu tenho muita, muita fé, assim, e sempre acreditei que Deus tinha propósito. Então, eu ia lá de cabeça erguida, todos os dias, e falava, ele é meu marido, mesmo em 24 horas, eu não preciso ter 50 anos de casado, 5 ou 24 horas, mas ele é meu marido. Foi pra ele que eu disse sim, foi pra ele que eu entreguei a minha vida, né, a minha história. E é por ele que eu estou aqui. A última cirurgia que fez foi uma cranioplastia, que é o implante de uma prótese 3D no crânio. O procedimento foi um sucesso e Gustavo está se recuperando. O chamado, a cranioplastia, né, é um exame da tomografia que fazem uma prótese 3D, né. Aí, aplica a prótese. Tanto que eu estou a cicatrizes desses lábios, né. E, graças a Deus, estou 100%. Bom, acho que não preciso ficar fazendo aqui um texto muito longo pra falar da prova de amor desse casal, né. Pensando bem, vou terminar essa reportagem assim como comecei, com a mesma pergunta. O que é que esse dia representa pra vocês? É, se a gente pudesse resumir a nossa história, e eu não consigo falar sem chorar porque envolve muita coisa, né. Mas eu acho que se a gente pudesse resumir a nossa história, nisso tudo seria fé. Foi a fé que começou. Foi a fé que nos fortaleceu durante todos os nossos 10 anos de namoro. Foi a fé que nos trouxe até aqui também. A fé que não deixou. Nesse último ano, nada pra quejar, nada acontecer. Foi a fé que nos sustentou. Então, superação em fé, sem dúvida, seria o nosso resumo de Dia dos Amorados, assim. Sim, né. É um alicerce, né. Nossa, eu, enquanto um AVC, ela nunca fraquejou. Então, é um alicerce poderoso. Que lindo! Pois é, podem enxugar as lágrimas, por favor, né. E isso sim faz valer o que a Priscila mesma relembrou na reportagem, na entrevista que ela deu. Isso sim é fazer valer aquele conceito, né. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A gente acompanhou aí um pouquinho da história dos dois. Graças a Deus, o Gustavo tá se recuperando bem, tá só evoluindo no tratamento. E agora sim, eles vão poder ter a alegria que eles merecem, né. Porque a tristeza já passou, a doença tá passando. Agora é só saúde e alegria, com certeza. Gente, ó, parabéns pra vocês. Um abraço no coração. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram de contar a história de vocês, viu. Muito obrigado mesmo. E assim eu encerro essa entrada ao vivo aqui, com muita emoção, né, Bruna e Jorge, devolvendo pra vocês. Verdade. Uma história linda, de muito amor, de exemplo aí pra todos nós. Muita saúde pro nosso amigo. Agora, Luciano, hoje é dia 12, né. A gente tá aí em clima do dia dos namorados. Eu quero saber se você já comprou o presente da Pâmela, sua esposa. Ainda não, ainda não. O presente sou eu. O presente sou eu mesmo. Não é não. Olha, Luciano, vou perguntar pra Pâmela essa história. Vou ver se Pâmela conconta com essa história. Valeu, Lu. Obrigada aí pelas informações, tá, meu amigo. Parabéns pela reportagem. Muito bom. Aprovação essa reportagem, né. É verdade. Linda demais. De...